E a polícia rodoviária divulgou o balanço da operação de Natal. A Melissa Alcântara então volta a falar com a gente para dar as informações. Ela está ao vivo com todos os detalhes. O que mais chamou a atenção da polícia aqui nesses dias, Melissa? Olha, André, de acordo com os policiais rodoviários, mais uma vez foi a conduta do motorista, a principal causa de acidentes nas estradas da nossa região. A falta do uso do cinto de segurança ou dirigir falando ao celular em alta velocidade foram infrações bastante comuns aí durante o feriadão de Natal. Na região de Arassatuba foram registrados 11 acidentes. Três pessoas ficaram gravemente feridas e duas morreram. Seis condutores foram flagrados, embriagados. Já na região de Presidente Prudente foram registrados nove acidentes e duas pessoas ficaram gravemente feridas. Ao todo foram 19 ocorrências de embriaguez ao volante. Na BR-153, aqui na região de Rio Preto, foram feitas várias fiscalizações em ônibus para orientação. Três motoristas foram autuados por dirigir depois de beber. E foi registrado apenas um acidente com uma vítima leve aqui na BR-153. O grande objetivo, não é André, dessas operações, segundo a polícia rodoviária, tanto estadual quanto federal, é aumentar então a fiscalização para diminuir o número de acidentes. E pelo que a gente trouxe aqui, realmente esse feriado de Natal, pelo menos, foi um período bastante tranquilo, com poucos acidentes, muitas infrações consideradas menores aí, que não trouxeram gravidade, não trouxeram vítimas graves, mas infrações perigosas, que a gente faz sempre o alerta, mas, no geral, poucos acidentes e acidentes mais leves. Andréia. Que bom, menos mal, né? Obrigada, viu, pelas informações.